O sol nascente é tão belo É aqui. É aqui a minha casa. Oi, de casa! Oi! O que que foi? É que eu vim procurar meus pais, eles moravam aqui nessa casa. Olha, eles daqui se mudaram e eu não sei pra onde que eles foram não, tá? E agora o que que eu faço? Abre essa porta, é muito importante, por favor! O que que vem, hein? Eu tô cheia de serviço pra fazer. Você não sabe ninguém que conhece meus pais, nem pra onde eles foram. Não sei de nada, não. Ninguém aqui sabe dez. É insumir tudo no mundo. Ah, dá licença. Droga, pra onde será que foram meus pais? Ah, Cleo, tá difícil a gente ficar junto outra vez. Ei, Cleo, eu... Eu só queria que você lembrasse de me avisar quando você tiver a notícia do João. Por que tanto interesse no João, hein, Tietana? O que que você teve com ele, hein? Nada. Nada, não. Mas bem que eu quis namorar ele. Ah, é? E por que que não namorou? O João, ele só queria, só queria saber de você. Beijo só depois do casamento. Meu Deus! Ai, eu mal posso esperar o sábado, amor. Meu Deus do céu. O que que eu fiz pra merecer isso? A seleção tá ficando muito cara pra mim. Barata! 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 Barata gigante! Ele entrou voando pela janela. Ah, meu Deus do céu. O que foi que eu fiz pra merecer isso? A primeira dama maluca. Eu juro, meu bem. Eu juro que eu vi. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vou me casar com a louca da cidade. Ai, meu Deus do céu. O que foi que eu fiz pra merecer tudo isso? Ué, prometeu que ia casar com ela, né, você? É. Coisa mais esquisita, senhor. Após esse negócio de saci. Ah, é o Coisa Ruizinha, meu. E tá trazendo as crianças. Tio Barnabé, eu quero contar tudo pra Marizinho. Cadê ela? Ah, tá todo mundo lá pras bandas do capoeirão. É o concurso de beleza da Bataxaca. Como é que eu pude me esquecer? Não perco isso por nada. Nem eu, hein, Lina? Ah, já sei. Vocês queriam te rodar muito. Pedrinho! Ora, desconte, desconte, pessoal. O que foi, vovô? Acabei de receber um telefonema da sua professora dizendo que você não fez a pesquisa de ciência. Eu fiz, só que não do jeito que ela queria. Mas então entra e vai fazer agora. Agora? Agora. Vamos, 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 Pedrinho. Quem sabe poderei ajudá-lo. Valeu. Pelo visto, só vamos nós, saci. Rápido. Bom, senhorita Cecel, agora que a sua madrinha vai desencalhar, quer dizer, digo, casar, qual de nós dois a senhorita pretende namorar? Fala, Cecel, também estou muito ansioso para saber. Eu vou namorar com quem for lá falar com a madrinha primeiro. Nesse caso, a senhorita pode se considerar comprometida, porque eu estou indo lá agora mesmo. Mas nada disso, delegado. Pode se considerar comprometida, sim, Cecel, porque quem vai falar com a madrinha é sua. Não, senhor, eu sou uma autoridade, eu tenho o direito de ir primeiro. Eu vou falar com a... Eu vou falar. Eu vou falar com a dona Jairinha, Cecel. Eu vou falar com a dona Jairinha. Dá licença. Não, com licença, Daniela, eu vou falar. Nossa, muito intrometida. Não, eu vou falar com a madrinha. Quem vai conseguir mais quem está. Quem é tão moderninha é a bonequinha pet pop. Quem é uma paticinha Ai, soto! Tá nervosinha, pata-choca? Podia ser você? Que brincadeira sem graça? Sem graça é esse seu concurso de beleza sem mim. Agora que eu cheguei, podemos começar. Nós já íamos começar. Com ou sem você. Porque eu é que vou apresentar o concurso. Entendeu? Entendi, sua pata-choca cara de minhoca. Não adianta hoje você não me irrita. Porque a estrela sou eu. E você vai ter que engolir. Emília, você também pode ser jurada. Toma. Bom, e depois de alguns contratempos, daremos início ao nosso grande concurso de beleza. Eu bem vi você de conversinha com a Cleo. E eu não dou ponto sem nó, maninha. Como é que é? É que pra mim é bom ficar assim pertinho da Cleo. Ah, mas pra amor de quê? Porque se o João da Luz anda perto dela, e eu fico mais pertinho dele também, tem que ficar mais forte conquistar o Ruivinho. Hum, eu tenho muito é que aprender com você então. Está na hora de apresentar as nossas belíssimas concorrentes. Preparem o coração, porque aí vem ela, vinda diretamente do reino das águas claras, a bela, charmosa e estilosa Miss Sardine. Observe a elegância da Sardinha mais charmosa dos 7 maios. O andar harmonioso. A Pet está torcendo pra Miss Sardine. Então eu torço contra. Com esse cheiro, não há jurado que aguente. É concurso de beleza, Emília, não de perfume. E isso tudo, porque a Miss Sardine prometeu levar a Pet pra conhecer o Príncipe Escamado. Se depender de mim, a Pataxaca não vai botar os olhos no Príncipe Escamado. Impressionante! E agora, a Miss Sardine vai ceder o lugar para a sua concorrente. Ela anda um pouco estressada, mas isso não alcança a beleza dela, é claro. Ela é a sereia Yara! Desse jeito a Pataxaca leva a esse. Linda! Ensayando! Dona Joaninha, eu gostaria muito de... Tá bom. Dona Joaninha, será que a senhora me permite? Também não tá bom. Bom, vamos lá pelo Lúcio Weiss, ensaiando, mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini, dona Joaninha, é um prazer enorme estar aqui diante da senhora Ah, não é possível. Não é possível, eu digo eu, não é, doutor? Eu cheguei primeiro, eu tenho o direito de entrar primeiro Quem vai entrar primeiro pra falar com a dona Joaninha, delegado, sou eu. Ah, não. Você me dá licença, por favor, não? Não, não dou licença. Dona Joaninha, eu cheguei primeiro. Olha, peraí, delegado. Dona Joaninha! Cécel! 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 Cécel, anda, vem lá, arruma essa cauda direto, anda. Vem cá, menina, anda, vem. Vem, 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 vem botando em hora. Ó, eu acho que precisa ter mais cauda. Oxe, madrinha, mas a senhora tá limpando o chão da pensão todinho. Um vestido cumprido assim, a senhora vai ter topeçado. Ô, Cécel, você não sabe de uma coisa. É que princesa precisa de cauda. Olha, veja só. Uma primeira dama e uma princesa são a mesma coisa. Logo, bota mais cauda. Dona Joaninha. Dona Joaninha, eu preciso falar com a senhora. Não, eu preciso falar com a senhora antes dele. É que enfim... Vocês não tão vendo que eu tô assuberbada, não? Ó, deixe de rodar e vamos lá, que sempre hoje de uma vez. Quer dizer... Bem, Dona Joaninha, já que a senhora tá praticamente enrasada, eu... Não, e diga-se de passagem, uma belíssima noiva, eu gostaria de pedir... Não, quem gostaria de pedir sou eu, Dona Joaninha. Não, não, eu gostaria de pedir. Quem veio aqui pedir fui eu, Dona Joaninha. Não, engano seu, eu... Para! Para com isso, pedir o quê? É... Bem, eu acho melhor deixar. Não, não, é para um outro dia, outra hora, outra hora. Você acha que é maluco? Olha, me dá aqui. Me dá, me dá aqui isso aqui que eu quero ver como é que tá essa grinalda. Meu Deus. E se entender desses dois, você não desencaia nunca. Ai, que toça a boca, bonitinho, juro. Oxi. Ei, João. Encontrou seus pais? Nada, Felizberto. Acho que eles sumiram no mundo. Calma, 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 calma. Calma que o mundo não é tão grande assim. Calma. Quando será que eu vou ter uma vida normal, hein? Logo. Logo, logo. Fica tranquilo, vem comigo. O que será que tá acontecendo? Peraí, ela tá tentando falar alguma coisa pra gente, Felizberto. Ah... Não pode ser. Não pode ser, Felizberto. Mas o que foi, João? Um matuzinho, um matuzinho, aquele que me... Ele me encontrou, Felizberto. Olha lá. Eu tô atrás de vocês desde o dia que esse interno tal de João da Luz fugiu. Sabe como era? Eu faro, policial. Me indicou que talvez vocês soubessem de alguma coisa, hein? É, nós... Infelizmente, nós não sabemos de nada. É? Uhum. Ah, não sei. Bom, então vocês fiquem com o meu cartão. Uhum. Qualquer notícia sobre o trombadinho, saberei recompensá-los regiamente. Hehehehe. Com licença. Bem que a gente podia entregar esse menino e pegar grana, Estelita. O que a gente ganha com esse moleque aqui, ó? O Felizberto! Você já pensou nisso? Se ele for embora, a gente perde o nosso ganhar-pão, hein? Já pensou? Uhum. Tá bom. Uhum. Matosinho. Foi investigação de rotina, porque a gente tava junto com você quando você fugiu do reformatório, lembra? Ah, não sei não, Estelita. Matosinho por perto, eu tô correndo perigo de qualquer jeito. O Leopoldo prometeu não dizer nada. Fica sossegado, vai. Vamos comer, vem. Tá rindo o quê? Vai e vem. Então vai e vem e vamos. Vamos, vamos. Fica sossegado, vai. Vamos comer, vem. É. Cuidado aí. Cuidado, cuidado pra não quebrar de nada. Cuidado. Um monte de velharia. É? Sra. Joaninha, a senhora pode me explicar o quê que é isso aí? Um secador de cabelos, um manequim, aqui um belo vaso chinês, meu preferido. Mas isso aí eu sei. Eu quero saber o quê que essa tralha toda tá fazendo aqui na minha casa. Na nossa casa, não é, Benzinho? Faltam poucos dias pro nosso casamento. E essa casa vai ser minha também. Aliás, nova dona, nova decoração. Vejamos. Essa mesa, por exemplo, essa mesa não quero mais. Tem que trocar, botar uma mesa quadrada, retangular. Aqui. Vamos ver aqui. O estufado. Ai, o estufado. Tá muito triste esse estufado. Tem que botar uma coisa, uma cor alegre, vibrante. Ah, que fofa. Essa conversadeira. Ai, que pecinha, imagina. Essa não. Essa fica porque tem tudo a ver com isso. Não é, amor? E essa dílides, pelo charme e a frescura do fundo do mar. Reparem nas formas, no perfume. E no fetor, né? Como ela é linda! Vocês não acham girados? Se você continuar puxando a brasa pro lado dela, você vai girar uma bonequinha de pedra, tá? E eu nunca vi nenhuma menina gostar de boneca de pedra. E essa aqui, como vocês podem ver, é o retrato da beleza das águas doces. Ela encanta a Marta, que está ao seu reino. E aproveitem bem, então, que o nosso grande concurso de beleza do Raperon já está no fim. Mal posso esperar pra descobrir quem será a grande vencedora. Caralho! Espera assim, pata-choca! Espera que você vai ver, sorprenda. Quindim, abicô! Vem cá! Eu preciso da ajuda de vocês! Urgente, urgentíssimo! Posso saber por que vocês não podem? É só uma juntinha pra Yara! Não seria justo, Emilia. Não podemos favorecer ninguém. Ok, vamos dar a nota justa para cada uma das candidatas. Hum, que fominha. Não tem nem uma frutinha por aqui, não é? Você tá com fominha, é, Rabicó? É, tô, tô, tô. Então, olha só. Eu vou te dar um punhado bem grande de minhocas e aí você dá uma nota bem pequenininha pra aquela sardinha fedora. Tá bom? Não é possível. A Yara também é anos de 90, 82? Isso aconteceu, pode estar errada. Não tá errada não, Péth. A gente contou três vezes. Podem contar mais de mil vezes. A Yara vai ganhar e seus planos com esse outro príncipe escamado ou com águas claras a mais. Espera aí. Volta a minha nota pra mim, sardinha. Volta a minha. Tá aqui. A Yara ganhou de 90 a 88! E a minha beleza era invencível. Isso mesmo? Rabicó, a sua nota é nove ou é seis? É nove. A sardinha é muito bonita mesmo. Então, a mitadinha vem seu concurso. E acaba de ser eleita a criatura mais bela das matas do capoeirão. Uma vitória apertada, mas merecida, né? É a sardinha que não é a sardinha. Pra mim, esse concurso não valeu de nada. Foi tudo a armação sua, pata-choca. A armação foi sua. Você que quis mudar a nota do Rabicó. Você não tinha que ter feito isso. Que amizade, ridículo. O que você tá falando aí? Você é doida. Você é ridícula. Ridícula você, pata-choca. Ai, eu sou ridícula assim. Olha só, olha só quem fala. É muito bom, é muito bom, será mais bela do capoeirão. É muito bom, é muito bom, ser uma estrela. Adonando o pedaço sem comparação. Essa sardinha ainda vai acabar me enlouquecendo. Isso sim. Não. Não. Não, isso não. Não, 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 isso não, não. Casamento, não. Pelo amor de Deus, alguém me ajude, socorro. Socorro. Dona Benta. Compadre, é essa hora? Tô apavorado, comadre. É, tô percebendo. Agora, compadre, o senhor aceita um conselho? Claro. Eu acho que você vai ter que ser honesta a primeira vez na vida. O que é isso, Benta? É isso mesmo. Dona Joaninha gosta de verdade de você. Ela não merece ser enganada. Mas eu não posso desmanchar o meu casamento. Vai ser uma desmoralização pública. O casamento vai ser amanhã e a senhora vai ser madrinha. Não me considero madrinha de um casamento sem amor. Converse com Dona Joaninha. Eu sei que vai ser difícil. Mas a verdade é sempre a melhor solução. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que agradar o meu povo. E pelo meu povo, eu faço qualquer sacrifício. Ah, eu tenho um bolo perfeito pra capturar a fadinha. E comadre, comadre. É, comadre, eu também quero saber. Calado que você não foi chamado na conversa, estrupício. Vamos usar o polegar como isca. Mas o polegar sumiu. Como é que vai ser isso? Não precisamos dele. Nós vamos usar um falso. Mas eu não tô compreendendo, comadre. Eu também não tô entendendo, comadre. Vão entender agora. De pé, estrupício. Problema bem difícil. Deserto na segura. Faça o estrupício virar uma miniatura. Amiga, eu, você e a Petty fomos escolhidas pra carregar a calda do vestido da noiva até o ontário. Eu não quero ser dama de honra da baratinha. Pois é, estou achando simplesmente o máximo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E você, Zé, não vem com a gente? De que jeito? Petrinho, tô todo doidinho de dor de dente aqui, meu Deus. Carma, Zé, carma. Ó, esse imparço de erva que eu fiz pra você é tiro e quieto. Ai, 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 ai. Você tá muito bem cuidado, Té Carijó. Tá todo mundo pronto? E eu ainda tenho que ir lá na rádio colocar a música pra cerimônia. Tudo bom. Vamos lá, crevinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você já vai com o dedo. Tindim, olho na tambelinha. Ouviu? Deixa comigo. Tchau, gente. Vai com Deus, minha marquesa. Vai com Deus, Tindim. No caboeirão do terreiro do mato, coração de monteiro no mato, surgem figuras assombradas. Vai com Deus, Tindim. Vai com Deus, Tindim. Tambelinha ainda tá roxifrudo. Não se preocupe. Já já a fadinha estará em nossas mãos. Assim como você estrupeciou. Ai, ai, ai. Você tá me apertando? Bom, eu vou correr lá pra rádio, tá? Eu vou lá com você. Vai, vamos. Vai, vamos. Pronto, madrinha. É uma belezura. Ai, meu Deus. Chegou o momento mais esperado da minha vida. Eu vou ao encontro de Teodorico. Segura a cama. Olha só, Cleo, a versão da marcha nupcial que eu escolhi pro casamento do vô é essa. Ouve só. Tá. Nossa, você tem bom gosto, hein, Zaquinha. Tem sim. Eu gosto de você. E aí, João. Vem cá. Onde é que você vai? Seu Felizberto, com o Matosinho aqui por perto, esse acampamento não é mais lugar pra mim. Eu vou embora. Vou cair no mundo outra vez. Marmelada de penana, penana da de goyaba, goyaba.